Privada, privada, privada. Eu vou deixar uma personagem bem bonita. Vai Jato Babo, você consegue dessa vez. Chapéu bonito. Shorts de gostosa. Vamo galera. Tô linda. Ai não, faltou a bota. Privada, menstruada. Não é menstruada, é um pedaço de carne. Não é menstruada. Não é a mesma coisa? Não, cara. Eu não jogo pedaço de carne uma vez por mês. Esse pedaço de carne eu como. Eu achava que as minas cagavam carne, mano. Esse pedaço de carne aqui eu como. De certa maneira vocês estão ligados que é um pedaço do corpo que vai fora, né? Mas tudo bem. Opa, começou gente, salvamos hein. Vamo cair certinho dessa vez, todo mundo juntinho. Ó, tô seguindo o Drizzy, hein. Vamo lá Drizzy. Agora deu uma merda. Tudão, vai ESE. ESE. Tem uma casinha ali, uma casinha só no meio do nada. Vai ESE. SE ou ESE? SE. É meio ESE, meio SE. Entendeu? Eu vou cair pra outro lado. Tem uma casinha do nada e acho que tem um carro também. Não, é carro fugido. É carro fugido. Nossa, alguém caiu muito na floresta ali, velho. Ó, cai aqui. Drizzy, Drizzy. Sou eu, Drizzy. Por favor, querido. Caiu alguém com a gente. Ah não, é amigo. É o Stair. Vem aqui, vem Stair Online. Vem Stair Online. Oi, tô chegando. Cadê? Pra lá, pra frente. Opa. Achou meu Rx aqui. Tem muita gente caindo ali pra frente, velho. Achei aqui flecha. Achei uma bota. Quem que tá aqui? Tá todo mundo aqui na casinha? Achei uma piroca. Ai, que gostoso. Carro fodido. Mano, meu jogo tá sem som. Quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Sou eu? É só nós, é só nós. Relaxa, relaxa. Bora avançar antes dos caras se armem. Bora avançar antes dos caras se armem. Vem cá. Vamo, vamo, vamo. Não tem mais arma aqui? Só vez, gente. Vamo junto, vamo junto. Relaxa, gente. Tô com binóculo. Eu vou falar tudo isso. Preciso aumentar o som do jogo, velho. Mano, caiu muita gente nas casas lá, hein. Toma cuidado. É. Tem muita gente lá na frente. Vamo pra treta. Eu tô muito bonito, gente. Olha como eu tô bonito. Cara. O Batif parece um turista no Rio de Janeiro lá. Gente, um paraquedas aqui, ó. Alguém caiu por aqui, hein. Aqui, ó. Bugadíssimo. E aí está a próxima. Alguém caiu por aqui, né? Que prendeu na árvore. É normal. Mano, esse jogo, ele é meio sem som mesmo? Porque puta que pariu. Não, ele tem uma musiquinha, barulho de passo. Eu não tô ouvindo nada. Ih, do zero. Bugadaço, hein. Esse jogo é bom mesmo. Adorei. Não tá baixo o volume, não, mano? Deve ser baixo. Deve ser baixo. Não sei, mas eu tô correndo, então, né? Meu Deus! É, é, é. É tem dois. Lá no é. Tem dois. Vai deles. Vamo pra cima deles. Vai, vai, vai. Que aí você toma armado. Cuidado pra não pular na frente do time. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tá aqui no é. É esse é. Tô vendo, tô vendo. Eu já vi eles também. Ó lá, tão correndo lá. Tão correndo pra dentro da casa. Se a puta não pegar arma, vão matar nós ainda. Ó lá, vamo, vamo aí você. Vai, vai, vai. Tem umas cabanas na nossa direita aqui, ó. Tô avançando, me bloqueando na sala. Entraram, ó lá. Entraram na cabana. Entraram na cabana. Você atiraram? Tem uma cabana na esquerda aqui, ó. Quem tá indo aí pela direita? Mega distante aí. Cuidado, gente. Quem tá indo pela direita, ela vai ter de frente com eles. É. Eu vou tentar essa cabana da esquerda, galera. Tipo, foda-se. Mano, tem um arco e flecha aqui só, véi. Tô atravessando o rio e estou tentando ir nessa casa aqui. Eu vou caçar os caras. Eu vou caçar outro dia aqui. Eles entraram nas casas? Não sei, eles vieram pra cá. Eles entraram aqui nessa casa. Eles fugiram, eles fugiram. Tô vendo eles lá longe, ó. Tô vendo eles lá longe, ó. Um deles fugiu. Eles viram a gente e eles se assustaram mais do que a gente deles, tá ligado? Tem alguém no meio das casas aqui? Eu tô numa casa da esquerda do outro lado do rio. Pelo amor de Deus, não atirem em mim. Eu tô dentro de uma casinha aqui. Eu também tô numa casinha aqui. Eu tô dentro de um pão de gasolina abandonado aqui. Se alguém entrar, eu vi. Eu vou aumentar o volume aqui do jogo. Eu não posso aumentar o volume. Beleza. Tem trader aberto. Tem trader aberto. Alguém já passou por aqui. Fica ligeiro porque ele passou por aqui. Já, mano. É, nem adianta fazer loot na real. Tá, é... Cadê vocês? Meu Deus do céu. Ai, para de gritar. Quem tá atirando? Quem tá atirando? Não sou eu. Sou eu que tô atirando. Tem um brother aqui. Achei o MR15. Não lutearam tudo não, mano. O MR15 no meio da casa. Ó, eu tô com uma pistola e um molotope numa casa aqui. Caralho, viado. Vem aqui, filha. Eu tô no meio da cidade esperando pra ver o que tá acontecendo. Nossa, eu fiz... Não tô desperdiçando munição, não. Calma. Ele não tem nada. Ele tá só correndo. Não tem nada, filho da puta. Onde é que vocês estão? Vocês estão nessas casas de madeira aqui no meio ainda? Sim, eu tô no meio da cidade aqui, né? Estadinha de terra. Eu tô numa casinha de madeira lá pro meio avançado. Qual a posição de vocês? Oito é longe. G8. G8 também. G8 é muito grande o quadrante. É muito grande. Agora a gente não vai mudar tão cedo. Olha, eu tô com alguém aqui. Quem é que tá de camiseta branca no trailer? É você, Patife? Eu tô de camiseta branca, chocó vermelho, tênis verde. Eu tô chegando perto de vocês. Calma, wait. O cara que tava atirando foi muito longe, mas ele não tem nada. Mano, tem uns trailers no sul. Tem dois caras lá nos trailers no sul, atrás da casa que eu tô aqui. Vou lá. Cadê vocês? Cadê você, Patife? Tô indo lá pro trailer no sul. Tem alguma casinha aqui do lado do rio. Eles continuaram pro sul. Eles saíram dos trailers e continuaram pro sul, mano. Acho que melhor a gente nem ir, Patife. Eles já devem ter lutado tudo lá, mano. Tô vendo o trailer. Tô vendo um carro na impressão minha. Acho que tem um carro lá. Não. Tem não. Ó, passou. Tá vendo lá? Tem um lá dentro ainda correndo. De um lado pro outro. Passou pro trailer. Passou pra aqui. Último trailer da direita. Vamo avançar, vamo lá, vamo lá. Nossa, quase atirei em alguém aqui. Provavelmente eu. Falei, sou eu. É. Só que esse deu a volta e eu quase... Pegar esse capacete aqui. Tem ninguém. Ó, ele correu. Ele correu. Põe a porra do capacete. Pra aqui lado, pra aqui lado. Ele tá lá, ele tá lá ainda. Entrando na casa e botou o capacete, né, minha senhora? Tem dois, ó. Tem dois. Tem dois. Passou pra direita. Passou pra lá de fora. Tem que tirar o boneco que você tá usando, né? Toma. Tá subindo um morro na tua direção, Patife. Tem dois subindo um morro na tua direção. Eles tão com um carro, eles tão com um carro. Você tá dentro de uma caixinha aqui, Patife? Não, eu tô lá longe. Não, ele tá muito longe, mano. É o estéreo, estéreo. Ó, tem uma doze ali no chão, hein. Tu já tá com uma? Tá. Cadê, Patife? Tá perto do carro? Eles estão atrás do trailer quebrado ali. Ai, dá uma carona pro Patife lá. Tá, tá rolando uns tiros aqui, mano. O estéreo tá de moto aqui, mano. Vai aberto, vai. Olha. Onde é que você tá, Lick? Olha, tô na casinha. Naquela mesma coisa. Matei um, matei um, matei um. Matei outro, matei outro. Eu gastei as balas na minha pistola. Opa, boa, boa, boa. Nossa, eu ia morrer, mano. Segura aí. Tô com 40 de vida. Tô trocando de pistola. Vê se tem alguma arma boa aí, Patife. Tava com doze balas só. Vem por aqui, cuidado aí. Tem uma doze por aqui que o estéreo falou. É naquela casa lá onde você me aponta. Doze, granada e munição. Quanto cê dá, Patife? Tem doze? Deixa eu pegar então. Ah, o cara aqui também tem doze. Aqui, 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 aqui. Achou? Achei. Aqui eu pego. Tem doze tiros de R15 aqui, se quiser, nesse loot. Tô com a pistola aqui. Gente, tem R15 aqui. A gente tá nos trailers ao sul. Vem pro sul, a gente tá nos trailers aqui, ó. Pera aí. G8, a gente tá safe, inclusive. Tá sem munição. Vem pro sul da onde? Vê se essa munição não é dela não, Lourdes. Tem as munições aqui, ó. Sul, sul. É um parque de trailers no sul. Tá, então vamo lá. Sul é... Tem um medkit aqui, ô, Drizzy? Joguei no chão. Aqui, pra cá, ó. Pra cá, pra cá. Kit médico aí, ó. Valeu. Tem uma pistola aqui, você pegou? Não, eu já tenho uma. Já tenho uma. Vou colocar a capacete não, porque eu tô bonitão. Eu volto aí. Pra ver se tem alguém naquela casa. Cadê você, Letícia? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aqui aonde? Ó, o avião vai passar ali em cima da gente. Nas suas costas. Aqui, ó. Você tá no meio do mato, porra. Sul, que cês tão? Sul, sul. Que barulho é esse? Tem barco nesse jogo? Avião? Avião, avião. Avião. Vamo pro sul, vamo pro sul. Não, não, não deixa o avião passar em cima da cabeça. Ele ataca a ponta. Tá bom, não vou deixar. Vou bater nele. Ainda não. Ele não ataca agora, não. Ele ataca só mais pra frente. Ele não ataca no começo? Não. Ele só ataca depois que ele derrubar o pacote. Fechando os trailers. Você tá no trailer? Aham. Tá, tá muito por aí. Eu tô vendo pra vocês aqui. Eu preciso dar uma olhada aqui, ver se os caras pegaram tudo, mano. Vai dar uma olhada aí, eu tô aqui fazendo a guarda. Vixe, essa partida tá emocionante, amigos. Tem munição de 12 aí ou 13? Tem. Eu achei uma 12 aqui. Eu achei uma 12 aqui. Eu achei uma 12 aqui. Eu achei uma 12. Entrando eles pra você o clima. Entrando também, espírito. Entrando também, nós estamos, vai na frente além do Dortmund e eu e Drizma. Gente, vem SW vocês dois, olha para a crate. Não, eu to chegando ali,issenschaft borrão você. É, segue a crate, só seguir a crate. Entrando ao lado na crate. Entrando noasma e eu vai sei, eu tô chegando também. Vai separado que é bom que eles não vão pegar a gente pela exposição e tal. Ai ai carai. A gente tá muito agressiva nessa partida velho. Ruxa lá, ésti é ligar antes dos caras. Esse acampamento aqui que vocês tinha mais nada? Não. Ruxa na crate, roxa na crate. Eu tô indo atrás, tá? Tá ligado. Nossa, vai todo mundo nessa crate, né? Tem. É que tem sniper, né, mano? Quem tem sniper ganha o jogo, velho. Pode crer. Ela cai muito devagarzinho. Mano, esse é o momento, momento pipa voada no HZ1. Olha lá, no HZ1. Vai cair fora da floresta aqui. Vai em volta aí, Pati. Não vai olhando pra crate, não. Não, não. Tô olhando em volta, relaxa. Não tava, mas tudo bem. Ó, quem for pegar, os outros ficam olhando ao redor, né? Não fica todo mundo olhando pra cara da crate. É, eu tô longe pra caralho. Sério, você tá perto dela? Eu tô. Vai, agora ela vai começar a soltar o sinisador. Vai cair a bomba, hein, mano. A hora que começa o sinisador, cai a bomba. Tô na estrada. Na estrada não tem ninguém. Ninguém. Não tem sniper. Sério? Tudo bem, pega o que tiver. Pega munição, pega medkit, pega tudo. Camuflagem. Às vezes tem até camuflagem, mano, essa porra. É, camuflagem é meio que não tem sniper só. Pegou? Peguei tudo. Lincou a crate? Ih, gente, bom. Nada. Ó, vai cair bomba. Tá vindo o avião. Sai daí, sai, sai. Tá vindo dois aviões com bomba. Puta que pariu. Ah, em cima da crate. Sai daqui, sai daqui. Aí, eu saí, eu saí. Pra esquerda, pra esquerda. Põe pra esquerda. Tô aqui nessas porra aqui. Vocês vão escolher nessas casas aqui? Não, não tomei por muito pouco. Não, aí não. A gente tá no G9. A gente tá safe? Tá. Tá, ó, kit médico aqui. Espora esse pico aí, Drizzy. Nossa, essas bombas foram foda. Tem um arco e flecha aqui, Letícia. Você tem espaço? Não, não pega o arco e flecha não, mano. Arco não, arco não. Tem um arco e flecha. 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 Tem carro aqui, Drizzy. Tem carro aqui. Ó, quem precisar de munição de shot, ganha, tem aqui. Tem carro, tem carro. Põe onde vocês estão, ó. Aí, shot, ganha, Letícia. Eu peguei, eu peguei. Acabei de pegar. Ô, gente, vocês estão onde, Letícia e Ludgera? Eu tô no restaurantezinho aqui do posto de gasolina. Do de trailer? É, nessa estrada, nessa estrada, nessa estrada antes da montanha da crate. Tem um carro aqui, tem um carro aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ai, que susto. Já ia meter bala, velho. Tem um, tem uma mochila. É, muito bugado quando tem que eu quero, né? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aonde, 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 aonde? Aqui dentro do restaurantezinho. Ah, eu tô com crise aqui, cadê você? Aqui, ó, aqui, ó, pulando, pulando, pulando. Ah, tá. Vai no carro ali, então. Vem aqui, ó, nesse quartinho aqui. É ali, em cima do, sei lá, do quê. Vocês estão onde? Alguém precisa de munição, hein, de shot, ganha ainda? Eu não, tô aqui. Ah, não, não. Eu não preciso mais, não. Eu peguei munição de AR-15, se alguém precisar. Pô, a gente tinha que achar uma K, mano. A K e medkit, né, também, era uma boa. Medkit eu tenho. É, então, medkit não precisa, velho. Só pega, pega todas as mochilas. Pega, pega, vai pegando, Lê. As mochilas que a gente rasga pra fazer bandagem. Ah, mas medkit é bem melhor, né, mano? É, então, mas enquanto eu não achar, né, mano? Tá pra buraco, só. Vocês estão onde? Eu tô no final da rua. Pera, 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 pera. Shhh, tem um cara aí, tem um cara aí. Ah, não. Ai. Puta merda. Não, é porque o patifo tava se mexendo, só que não aparecia seta, tá ligado? Era só um grupo negro. Peguei um molotov aqui pra você, Lê. Que que é isso, que é isso? É o estereo. Demorou pra caralho pra aparecer seta nele. Sim, sim, é isso que eu tô falando. Tipo, demora as vezes. Opa. Eita porra. Foi eu, foi eu. Watch out? Ok. Ah, você abandonou o carro? É, a gente tem carro. Por isso, é para de fazer graça. Não, mano. Não faz... Foda-se o meu quadro aqui. Todo mundo tem R-15, hein? Tá maluco. Não, eu não tenho. Vem cá. Puta, mas eu tenho munição. Eu tenho munição de R-15. Mas olha aqui, estereo. Vem, monstro. Vem aqui, ó. No final da rua, aqui em cima. Vem, monstro. Nessa casa azul aí tem um R-15 na sala. Me perdoa, por favor, estereo. Me perdoa. Ah, tá tranquilo. Ah, não achei nada aqui. Foda-se. Não tem nada. Na casa dos lados aqui. Ótimo. Já vieram nessa casa aqui, já, né? Ah, acho que tá, Lê. Tá na outra casa, ô, Lud. Tá numa casa antes dessa aqui. A azul mais debaixo, lá. Corra, tudo clarinho. Sabe o que a gente pode fazer agora que é show? Ficar circulando de carro. Fazendo só a onda. A gente pode se esconder e esperar todo mundo se matar e... É, então. É, então. Tá, eu já lutei tudo aqui. Rasgar os bagulho aqui também pra... Caramba, eu tô com 80 balas de shot aqui, mano. Caralho. Dá um tiro aqui pra cima. Caramba, quase que eu morri agora. Tô indo de carro, hein? Tô indo de carro. Tô com muita bala de pistola. Vamos aí, mano. Medic kit. Esse aqui não dá pra 5 não, hein, mano? Quem atirou? Não foi sério. Foi sério. Não fala, né? É um filho da puta, mano. Eu falei, vocês estão me ouvindo aí? Tá. Da hora, agora não. Tô chegando da rola. Calma, gente, senão me atuou pra ela. Vem. Ô, Leo, eu deixei um molotov ali pra você. Você pegou? Eu deixei um também. Eu peguei pra ela não pegar. Vambora. Vai. Vamos pra onde? Vê 9, peraí. Vamos ver, vê 9. Mano, a gente tá bem no meio do bagulho, velho. Na real, não tem pra onde ir, não. O bagulho é a gente ficar nessas casinhas aqui mesmo. E a gente vai me espelhar todos da mesma vez. Ó, vamos. Onde o carrinho ainda vai ir nessa garagem? Eu peguei nessa garagem, tira a peça. Ah, não tirei, peraí. Caralho. Vamos ficar aqui? Tá, pronto. Você quer bater bem? Vamos ficar dançando aqui, galera. Vamos. Ó, tem uns brinquedos aqui, mano. Ô, Driz, eu tô comemoracional. Vem, 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 vem. Ó, vem, monstro. Ah, não, isso eu vou implorar. Desculpa, cara. Me perdoa, por favor. Então, vem, monstro, ó. Vem, monstro é louco. Quanto que vale essa porra? Essas porra valem pra merda, não vale, não? Acho que não, velho. O Pativ tá parecendo, tipo, turista americano do Rio de Janeiro. Você viu, Pativ, o preço dessas porra? Nem vi, mas não vale na porra, não. Veio duas Facilimon na caixa. É, mas de cor que era, você lembra? Ó, a fumaça tá bem ali, ó. Tá aqui ainda. É uma... São duas azulzinhas. São incomuns. Nossa, que agonia, velho. Já valeu um pouco, deve valer uns 10zão. Será que vale 10 conto essa porra? Acho que nem foder, né? Ó, já dá pra ver o verde ali, hein? É, dá pra ver no final da rua aqui, ó. É lá, ele parou já. Ele vai chegar até lá. Esse era o limitinho. G9. É, ele tá bem no limite, na real. Ele tem que ir pro oeste. Mas espera atualizar mais uma vez, gente. É, a gente tá de carro agora. Susta. Ô, em sério, não tinha nada de bom lá, mano? Magic, de porra nenhuma. Dando a crate? O que que tinha? Uma R15 aqui. Tinha munição de 12, munição de R15. Ó, outro avião, outro avião. Vamos ver, a gente vai derrubar a crate. A gente tá passando rapidão, essa é de bomba. Ela vai bombardear alguma crate, né? Alguém já pegou o sniper, fi. Não é. Ah, eu tô com uma shot que a minha R15. A vitória se torna impossível já. Mas o segundo lugar tá aí pra isso, amigo. Então quando eles dizem 38 players, eles querem dizer 38 grupos? Não, não. Não, players mesmo. Podem ter, tipo, 7 grupos. Ou... 30 grupos, tá ligado? E a gente? Mano, a gente pode ir pro oeste já, velho. Tu acha que dá? Fechou, mas já fechou, mas a gente já tá fora já. Tamo não, tamo dentro. Já? Não, a gente tá do lado de dentro. A gente tá do lado de dentro. O G9 dentro. G9? Então, tá bem no limite ali, mano. Não, a gente... A gente pode ir pro oeste, vamos subir a montanha. Vamos então. Ó, tem uma doze ali na casa também. Eu consigo montar do banco de passageiro ou não? Cadê o... O Jatobá aqui? Tá aqui? Não, gente, deixa eu ir no volante. Deixa eu ir no volante. Quem tá no volante aí? Quem tá no volante? Eu não sou. É estéreo, de novo. Caralho, estéreo. Ah, mano. Tô na caçambinha aqui, ó. Eu tava aqui na caçamba. Ué? Vamos aí. Vai, Idris, dirige aí. Tudo bom? Bora. Puta, fiquei na caçamba. Idris, não tomba essa porra, pelo amor de Deus. Deixa comigo. Puta, ele sempre tomba. Quando ele fala isso, ele toma o carro. Essa é a hora. Essa é a hora que você se preocupa, cara. Gente, pra atirar de dentro do carro aqui, primeira pessoa, tá? Ah, você acha que eu tô jogando em terceira pessoa nesse jogo? Ah, eu jogo em terceira pessoa. É que em terceira deve ter carro. Não tem coisa na terceira pessoa, não tiro. Ó, atualizou aí. Vê se é o oeste mesmo que a gente tem que ir. É. Mano, a gente ainda tá seguro. A gente ainda tá cheio. Métro pra safe. O oeste, você pode ir um pouquinho mais pro norte. Mas o oeste, né? Puta, eu tô numa posição horrorosa aqui, sério. Eu tô indo pra trás. Que coisa inútil. Melhorou a câmera dentro do carro, né, mano? Melhorou. Mas ainda assim tá merda. Eu acho que a gente ia... O E e o F... O E e o F... O E e o F... Oito e nove estão de boa. Opa, era a gente. Olha a gente na direita. Na direita, na direita. Não é na gente não, os caras tão se matando. Cara, que tensão, mano. É aqui pertinho. Eu acho que a gente vai voltar pra aquele lugar. Lá tava segurão. Não tava segurão não, mano. Agora já ficou fora. Não tá ainda, né? O G9 ainda tá dentro, Dries. Não, o G9 ainda tá dentro, velho. Ainda tá dentro. Mas voltar pra lá agora acho que não dá mais. Tô no meio do caminho, velho. Ah, o gasolina tem. Acho que é melhor... A gente devia subir, tipo... Devagar, Dries. Pelo amor de Deus. Quanto mais que vem... Eu tô vendo que vai na frente, tá me dando uma frição. Mano, tem umas casas aqui embaixo na direita. Vocês querem já subir a montanha também. A gente tá reto pra subir a montanha aqui. Ah, acho que essas casas na direita aqui são boas. Essas casas na direita são boas. É que a gente não tem como chegar lá, mano. A gente tem que dar a volta pra algum lugar. É... Próxima à esquerda aí. Eu tô sem capacete, velho, pra ficar bonitinho. Esquerda, esquerda. Eu tô bem arrependido disso. Eu também, velho. A esquerda foi aqui, hein, mano. Falei na sua casa. Fica ligeiro. Ê, 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 ê. Já desce aí, já desce aí, já que eu vou esconder o carro. Já desci. Já desci, é nóis. É necessário comprar essa treta agora, mas tudo bem. Ah, não, mas fechou lá mesmo. Pode ir para a gente ser bundão pra ti. É, agora a gente vai ser. É porque tá sem capacete. Preguei, obrigado. Só testei a mãe de Jeová não, senhor. Bateu a porta na minha cara. Caralho. É... Caralho, meu vídeo já tá com 13 gigas, velho. Bacana. Não tem nada aqui, mano. Tô prepara que nós vamos ganhar essa porra. Parabéns, zicou de novo. Zicou de novo. Na última vez que o Drizz falou, galera, eu vou vencer pra vocês aí, valeu? Morreu. Morreu. Ó, avião. Esse avião é lerdão. Ele é lerd, ele vai dropar crate, né? Dropa aqui. Dropa aqui. Dropa aqui. Ei. Ei. Ó, ó. Ela caiu, ela caiu. Vamos lá, ainda pegar? Vamos, vai, vai, vai. Querem comprar essa treta mesmo? Então bora. Não, eu tô não. Valeu, aonde foi? Arreguei, arreguei. Eu quero mais não. Tá muito longe. Por que não? Tá muito longe também. Tá, mãe. Essa casinha aqui, é nóis. Tá. Valeu a pena. Puta, tá lá no G8, gente. Não vale a pena não. Pega um ponto legal aí. Pega um ponto legal aí. Pega essa porra e fica de boa. A gente tá bolado, tá os cinco. Ah, e tem uma outra mochila aqui, hein? Tem uma mochila militar aqui, eu acho. Não, é blue. Militar é a maior. Eu tenho uma comigo, militar. Não, mas não é blue. É blue. Você tem militar? Mas tá usando ou você tá guardada? Não, eu tenho uma guardada. Porra, passa pra alguém aí, velho. Eu falei, velho. Eu nunca loto a mochila aqui, gente. Eu não sei o que a gente precisa. É, eu loto só quando eu pego a arma pra guardar na mochila. É, mas uma mochilinha militar não faz mal, né? Vai que... Vai um capacete, ó. Puta, eu não vou pegar capacete, não. Meu chapéuzinho tá dando sorte a horrores. Por enquanto, né? Porque a gente não encontrou ninguém. Porque eu ainda não tô me tirando na cabeça também, né? Porque a gente não encontrou ninguém. Daqui a pouco a sorte dá. Sorte assim é fácil. Ah, desculpa, chapéu da sorte. Vamos perder, gente. Desculpa. Vou lutear a casinha de cachorro. Opa, quem tá de carro? É vocês? Tô ouvindo barulho. Não sou de carro. É você, Drizzy? Oh, cara. Eu tô na casinha de cachorro, eu já vi. Eu tô... Eu tô... Tô fechando as portas. Tô fechando as portas. Ninguém fora, né? Ninguém fora. Ninguém tá fora. Não, é estéreo. Cadê você? Eu tô fora. Pra uma casinha de cachorro. Ninguém sai, ninguém sai. Porque através da janela não dá pra ver o nome, não. E pra metralhar todo mundo que estiver na rua, velho. Ninguém sai. Abrei uma porta aqui. Abrei uma porta aqui. Fui eu fechando. Fui eu fechando. É que pareça uma falta o cara ter vindo nessa casa. Olha, eu tô olhando o norte. Eu tô olhando o norte. Ó, quem é que tá na casa rosa comigo? Tá geral aqui na mesma casa, né, amigos? Tá geral na mesma casa? Não, eu tô numa casa diferente. Quase deu a sua matriz agora. Não, eu tô numa casa diferente. Na verdade, na casa do cachorro. Da casa ao lado. Uma casinha de cachorro aqui. Melhor estratégia, time. Tô ouvindo o passe. Eu vou abrir uma porta aqui, ó. Ó, abriu uma porta. Entrei no quarto que você tá aqui, Patip. Tô, só. Alguém abriu a porta. Foi o Drizzi. Eu, eu abri. Ah. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu avançar, Patip. Um pouquinho pra frente. Acho que a gente foi embora, amigo. Não, o carro parou de fazer barulho aqui, mano. Na esquerda, do outro lado. Sim. Eu tô na esquerda, esse é o problema. Lá fora! Lá fora! Lá fora! Dá a localização, dá o lado, dá o lado, dá a localização. É, é, S, 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 na direção S. Lá embaixo. Acabou de passar lá embaixo. Subindo a rua. Atrás daquela casa branca, azul, sei lá, ali na frente. Tá. Passou um ali. Isso é um carro? Não, é um avião. Acho que é um avião de bombardeio. Foram uma casa branquinha aqui, eu tô aqui atrás, velho. É, caiu a bomba aqui. Nossa, caiu a bomba do nosso lado, Patip. Eles tão na rua. Tá atrás da casa, ali do S, ou... Eu vi passar atrás... Eu vi passar atrás daquela casa azul, branca, não sei, na direção S. Fica vendo eu olhar pro outro lado. Eu vi o estero. Eu tô olhando na janelinha. Tem uma madeira aqui, não é? É, o estero tá do outro lado, lá. Que tem uma casinha de cachorro no fundo, uma casinha uma pequenininha. Eu não tô vendo, eu tô vendo por uma janelinha na escada aqui, cara. Eu só vi o cara passando correndo ali atrás. Ô, Lê, você tá na última casa da cidade. Tipo, atrás já é a montanha que tem a ponte. Puta, eu não sei, velho. Eu tô com medo de, tipo, confirmar. Acho que eu tô vendo, Letícia. Você tá numa casinha do cachorro no canto da casa, não é? É, nos fundos da casa, tipo... É, ela tá nos fundos da casa aqui, na casinha do cachorro. Fica de boa aí, fica de boa aí. É, naquela casa então, né, que você achou que tinha alguém, é a Letícia. Não, não, no outro lado, no S. Não, eu nem me mexi, velho. Nem me mexi. No S, no S. O cara passou por trás da casa que tá na frente da nossa aqui, no S. Ó, vai cair bomba aqui de novo. Você entra na casa, Pati. Pode cair som da gente agora. Não, não jogou nada. Jogou. Ah, não, jogou sim? Jogou. Porra. Por que que tá jogando bomba aqui, mano? Caiu o crate aqui, velho? Não, não caiu. Não caiu. É porque a gente tá embaixo. Ó, o mapa atualizou, vê. Deixa eu ver se a gente tá safe aí. Ahn, F9 que a gente tá. A gente tá bem no limite. A gente tá também no limite. A gente tá bem no limite. A gente tá fora, provavelmente. A gente tem que ir NW, né? É, mano, a gente tá fora. A cidade dizem que a gente tá ali, tá cortada no meio. A parte que a gente tá aqui, tá fora do bagulho. A gente tem que ir NW. Não, a gente tá cortada. A gente tá cortada ou dá pra mim. Ó, a gente tá saindo da casa, a gente tá saindo da casa. Eu tô saindo da minha casinha. Traz essa casa aí, Odrísio, que o cara passou. Não sei se ele tá aí ainda. Então, provavelmente ele viu o carro e vai ficar campeonando lá, mano. Vamos com cuidado, Patifio. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô com você, né? Eu tô com a Tifio, não. Eu pulei, tô atrás de vocês. Estou com vocês. Estério, vem você também. Eita. Vai jogar bomba de novo, mano. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda que ele joga bomba na direita. Show. Tá, e agora? Cadê? Tá por aqui, mano. Se ele veio pra cá mesmo, ele deve ter visto o carro. Eu fico esperando o carro. Eu vou por dentro da casa. Eu vou por dentro da casa. Ó, o quarto tá limpo. O quarto tá limpo. O quarto tá limpo. Eu vou subir o morrinho aqui. Eu entrei na casa. Entrei na casa também. Entrei na casa. Saí da casa. Tá limpo. Aqui em cima do morro não tem ninguém. Vambora. O caso tá limpo. Cadê o carro? Vambora. A gente abre a pontezinha. Cadê o carro? Tá aqui. Tá. Onde tá o carro? Onde tá o carro? Onde tá o carro? Aqui, aqui, ó. Tá, já tô vendo. Já tô vendo. Partiu. Por que eu não consigo passar aqui? Pula, pula, pula. Ah, passei. Entrei, entrei, entrei. Vai, 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 vai. Mano, o melhor é que o barry tá com chipre, velho, pra fora. Mano, alguém abre o mapa aí. O pati, você que se situa melhor. Vê se a gente seguir reta nessa roca e pra onde a gente vai. Se a gente vai chegar num lugar safe. Não. Nossa, a bomba caiu em cima da gente, gente. Meu Deus. A gente precisa ir pra W, Drizzy. Dá um jeito de ir pra WN. WN. WNNW, no caso, né? Ou WNW. Peraí, deixa eu ver aqui. É como eu tô na caçamba. Como eu tô na caçamba é foda. Tamo safe. Tamo safe. Tamo safe. Tamo safe. Ah, não. Tamo não. Você precisa ir pra Norte agora. É, você sai daí. Tá na ponte do... Norte, Norte. Deixa eu só sair daqui. Tem que virar a direita, no caso, né? É. Olha ali, ó. Ó a fumaça ali, ó. Meu Deus. Essa música, velho. Perto na casinha. Perto na casinha. Pior que eu tô numa posição aqui que no way, velho. Nosso carro tem chip. Tem que subir muito, velho. A gente tem que ir pro E8, né? Cansado de ser enganado. É, amigo. É, é verdade. É parecido. Pior que o E8. O E8 tem uns trailers ali perto da estação de rádio, velho. A gente tem que ficar aí. Gente, ficou olhando em volta aí pra ver. Tô olhando, tô olhando. Tô olhando. Ô, Tris, vamos achar umas árvores e camperar no meio delas? Então, aqui é foda pra ti, porque tem aquela parada que a gente tomou no clube aquele dia, mano. Os caras lá de cima não enxergam árvores. Vão enxergar só nós. Essa que é a merda de camper da montanha. Lá de cima não carrega árvore pra eles. Não, lá de cima não carrega árvore pra eles. Não, lá de cima não carrega árvore pra eles. Vai ficar num puta destaque. Quantas pessoas ainda tem, velho? Não sei. Não, bagulho é... Dá pra ficar nessa casa aqui, mano. Pira ali dentro até. Então, vamos. Desce já, então. Eu vou esconder o carro. Desci. 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 Essa casinha aqui? Gente, cuidado. Essa casinha parece boa. É oito. Aí entra, tem um carro e todo mundo morre. Renegade crate. Calma, é... Não. Tá aberta, tá aberta. Beleza. Porra, essa casa é sem porta, velho. Puta merda. Outra shotgun. Tem uma shotgun aqui, caso alguém chegue sem. Mochilinha. Eu tô sem shotgun. Tá dentro do banheiro. Tem uma shotgun aqui na prateleira, opa, Chief. Hum? Na prateleira da sala aqui, ô. Velho, na moral, fica todo mundo dentro do banheiro aqui, velho. O primeiro é ficar de shotgun. É o que ficar na frente e ficar de shotgun. Eu tô de shotgun. É, fica... Se jogarem uma bomba aqui, fodeu, né? É que não vão jogar, porra. Não, ninguém vai... Não, fica... Tira a cara da porta, mano. Fica todo mundo aqui no cantinho. Aí quem ficar na frente fica de shotgun. Se você tirar alguém, eu te bala. Aí só quem tá na frente atira, velho. Senão vai dar TK aqui. Aqui tá safe? Aqui é oito. Tem certeza nessa estratégia? Na moral, na moral, coloca em terceira pessoa... Coloca em terceira pessoa e dá uma olhada pra trás, velho. Na moral, olha isso, cara. Já tô tirando aquela foto, velho. Você tinha que ficar mais pra trás, velho, pra eu pegar vocês. Vem, fica todo mundo no cantinho aqui, mano. Vem, fica todo mundo no box, é. Volta aqui, Letícia. Volta aqui, aí você tá exposto. Aí, aí, aí. Boa, boa, boa. Aqui eu acabei todo mundo. Olha isso, cara. Melhor estratégia, amigos. Tirei um print, olha lá. Caralho, belo sapato amarelo, Letícia. Pera aí, eu preciso usar uma privada aqui. Obrigada, eu acho que ele fecha. Última moda, galera. O legal é que eu vou morrer primeiro, né? Calma, 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 calma. Aí, gente, agora eu tô bem. Tô em cima de alguém aqui, velho. Porra, o Driss... Nossa. Opa, barulho. O Driss tá jogando ali embaixo de mim, velho. Além de trocou de arma? Sim. Não. Eu ouvi um barulho. Vai tomar no cu essa música. Eu vou explorar pela minha vida aqui pra vocês. Eu tirei a música, eu não tô ouvindo. Olha, eu fazendo força pra cagar aqui, galera. Fechou de novo a área aqui, hein? Será que a gente tá safe? Tá, ó, se der alguma merda, corre pro norte, tá? Só corre pro norte. É, só subir a montanha. Só subir a montanha. Não precisa nem de carro mais, mano. Só subir a montanha a pé mesmo. Que o bagulho vai fechar a gente toda na montanha. Tá, o norte tá pra cá, ó. Beleza. E tem uma portinha aberta aí. Eu recebi uma caixa. Prepara as gases aí. Calma que eu tô fazendo... Não, eu tô preparando meus gases daqui, ó, mano. Esse círculo menor ali, verde, tipo... Com o contorno, não é o que é, gente? É onde... Não, é onde tá safe o bagulho. A área segura, tá? Isso vai dar uma merda. O cara vai entrar aqui. Porra, que louco, mano. Mata todo mundo, tá ligado? O Jatobás é o primeiro da fila aí. Eu sei. Eu tô... Eu tô... É que o cara entrar aqui, mano. Ele tem que ser muito sortido pra matar, de geral, velho. A cabeça do Luz, de zero... Apesar que se ele... Apesar que se ele me chupar de doze, acho que é trapé, de geral, né? Não, acho que não. Acho que sua cabeça é seguro. Se eu realmente... Ó, acho que o bom seria eu ficar aqui, ó, olhando a porta, tá ligado? Porque aí, se entra alguém na porta, eu mato antes de ele botar a cara aqui. Não, mas o negócio é que ninguém vai esperar que... Ó, fechou, fechou mais, fechou mais. A gente ainda tá safe. A gente ainda tá safe. Ainda não fechou, não, amigo. Tá soltando o gás pra fechar. Então, gente, o negócio de ficar dentro do banheiro é que ninguém espera, entendeu? Que o cara vai entrar aqui e vai ter cinco pessoas moqueadas. Então, mas deixa ele esperar que tenha um só. Deixa ele esperar que tenha um só. Não, o cara vai entrar igual a gente entrou, mano. Igual uns retardados mental, velho. Achei que não tem nada. Eu acho que aqui o friendfire vai começar. Tem todo mundo de doze, mano. É, então. Não, é por isso que eu falei. Só o primeiro fica de doze e o primeiro atira, velho. É, ninguém mais atira. Ele vai ficar desesperado, tá ligado? Não, Letícia, é que você tá com esse malotov na mão, Letícia? Pelo amor de Deus. Não, não, solta isso. Não, não solta, não solta, não solta. Coloque no chão. Calma, calma, calma. Só guarda. Você tá com essa R15 aí, se tem munição nessa R15 aí, Letícia? Sim, tem munição. Para, abaixa essa arma, então. Trava a arma, por favor. Pronto, pronto. Mano, se der merda, corre pra montanha, no norte. Olha, o Molotov tá no ralos. Tira, 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 tira. É o estéreo. Não sei ou não. O estéreo tá aqui, quietinho. Fai xiu, fai xiu, fai xiu, gente. É na direita. Ninguém, ninguém se mexe. Tala a boca. Por que que tá todo mundo? Tala a boca! É no norte. Ele atualizou com os ônibus, vai ter que subir o morro. Mas calma que tem três minutos, tem três minutos. Avião. A fumaça tá atrás da gente aqui, ó. Será que alguém vê meu chifre aqui atrás do fone? Mano, o seu chifre, ele é... Sabe o que é mais curioso? É que o seu chifre atravessa tudo, velho. Ele tá atravessando o carro. Patife, eu tô dando as costas. Patife, eu tô dando as costas. Patife, vai. Patife, 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 vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui o quê, filha da puta? É o teu que saiu? É, vamos, vamos, vamos. Ele falou no Baxi, né, mano? O cara vou escutar, vai falar Baxi. Vai agachado, Patife, filha da puta! Vai agachado, vai agachado. Como é que eu agacho? C, C, C. C, C, C de crouch. Mas a gente precisa subir a porra da montanha, velho. Tem cara lá em cima, vai dar merda. Tem, é, tá do outro lado do bagulho, mano. Vai, galera, fé, a gente vai conseguir subir essa montanha. Tem estradinha de terra ali, ó, mano. Tem estradinha de terra ali, a gente tem que subir por ela. Quer ir um de carro pra fazer o conhecimento? Quer um pra fazer o sacrifício da galera aí? Não, mano. Melhor é nós cinco, sentando o dedo. A gente precisa subir por uma folha, por uma. Pertesa que não tem nenhum time com cinco, mano. A gente precisa ir mais rápido nessa porra, velho. Essa caralha vai pegar na gente, esse gai. Ah, vai, vamos. Corre aí mesmo, essa porra. E a bomba, é bomba, é bomba, é bomba, é bomba. Vai com a direita, vai com a direita. Direita. Nossa, a bomba tá caindo bem onde a gente precisa passar, mano. A bomba vai cair bem onde a gente precisa passar. Não, relaxa, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Mano, a gente tem que atravessar essa porra logo antes de chegar o próximo avião, velho. Só vamos, só vamos. Então vamos, eu tô subindo aqui, vamos subindo. Tô correndo. Ouviu o barulho de tiro? Ah, e o bom era ir quem tá de R15 lá frente, né? Mano, se ver alguém, se ver alguém, dá a localização do cara, o lado que ele tá, velho. Onde eles ficam agitando? Ele tá aqui, daqui, daqui. Letícia, no caso, é a posição na busca. Ó, aqui onde eu tô é que vai cair a bomba. Vocês precisam passar rápido por aqui, velho. Ó, tem, olha, tem, tem, tem fumaça lá em cima, ó. Tem fumaça verde, é caixa? É caixa. Ah, então, é por isso que eu tô caindo bem na direção da caixa, na diagonal. Mas eu acho que... Deve ter gente lá, hein. Deve ter gente lá, hein. Onde vocês estão quando eu tô vendo vocês, mano? Estamos no topo da montanha, na direção da fumaça azul, Idris. Cuidado aqui, que tá caindo bomba, velho. Nem tô vendo mais o Idris, tô vendo só o resto. Ó, avião de novo, ó, avião de novo. Puta merda, vai cair bem aí, mano. Sério? Ah, fodeu. Cai. Nossa, nossa, desvia. Eu também desvi, não pegou em mim, não. Caralho, não pegou. Eu tomei 20 de dano. Tá rolando um tiro, gente. Caralho, mano, olha que saudade do Rio. Meu Deus, parece muito Rio de Janeiro. E os caras... Lá em cima, no topo da montanha, no topo da montanha. Tô atirando na gente, tô atirando na gente. Tô atirando na gente, abaixo, 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 abaixo. A fumaça azul. Ah, tomei. No topo da montanha. Morreu? Não, não morri, não. Ah, acabei de ver eles, mano. Puta, vou morrer. Eu tô vendo um carro, cedo lá. É na antena, é da... Que direção que os caras estão? Eles estão no ESE, ESE. Na direção E, é. Mano, tem muita gente atirando na gente. Gente, não foi a cara, não. São uns quatro caras. Porque a minha bala de... Nossa, tem um outro ali em cima, velho. Watch out. Na frente e nas costas. Puta, que pariu, velho. Tá acertado. Nossa, eu tô vendo geral, eu tô vendo geral. Tô vendo geral. Tô dando a volta nele. Mano, a gente não tá safe aqui, velho. Patife, nas suas costas tem um outro brother lá no golvo, velho. Lá na antena. Tem muita gente, tem muita gente. É, tá geral aqui. Lá na antena. Puta, vai cair bomba em cima de mim. Vai cair bomba em cima de mim. Vai do meu lado. Aqui não vai em mim, não. Puta. Ô, Ludgerio, você tá sangrando, Ludgerio. Esconde aqui onde eu tô. Esconde aqui onde eu tô. Ali, ali, ali. Vou deitar, vou deitar. Aqui onde eu tô, aqui onde eu tô. Agacha e põe a gaze. Rápido. Mano. Eu tô de olho lá na antena, porque tem um brother lá que eu tô ligado. Ele tá passeando lá. Louquinho. Meu Deus, velho. Qual o tiro? Eu queria saber onde vocês estão, porque eu tô no topo da montanha aqui. Eu não achei vocês. Eu tô logo abaixo da antena, velho. Chegando no topo da montanha. O cara tá cometendo o tiro. Ah, tô vendo vocês agora. Tô vendo vocês agora. Que lado que tá? Que lado tá? Só pra me situar. E, e, e tem uns, cara. E, e, e. Ah, tô vendo eles avançando. Tô avançando, tô avançando. Um sniper. Um é sniper. Não na cara. Um é sniper. Acabou de passar o tiro do sniper do meu lado. Eu vou... Puta, que pariu. Quem tá aqui em cima? Quem que tá mais avançado aqui em cima? Rogério, você tá sangrando horrores. Eu vou usar de novo. Tem lá em cima, tem lá em cima, tem WNW, WNW, WNW. Sim, sim, sim. Tem um cara ali na antena. Lá, 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 lá. Lá em cima, lá em cima. No topo da montanha. Tem dois lá. Tem um monte lá. Ó a bomba. Ah, vem a gente agora. Nossa, caiu no meu cu. Nossa, não, não, não. Nossa, a bomba caiu no meu cu. Nossa senhora, olha a antena, velho. Você é louco. A gente ficou, a gente, a gente ficou cercado, cara. Tem cara no lado da montanha, no topo da, de uma montanha, no topo da outra. Eu tô correndo horrores. Nossa, fodeu. A bomba me deixou com nove de vida, eu não tenho nada aqui. Ah, morri, morri, morri. Eu tô vivo ainda, não quita não, não quita não. Nossa, tô rolando o alote aqui, mano. Caralho. Eu tô vivo e tô safe, eles têm que vir pra onde eu tô. Só que eles vêm em cima, fodeu. Morri. Morri. Morri, eu tinha nada pra recuperar minha vida. Não tinha nada pra recuperar minha vida. Não, eu morri já. Quita não, quita não. Vou deixar os caras se matar agora. Vou ficar aqui na moral. Não sei se vocês estão me vendo na moral. Mano, tem um cara que ele tá onde eu morri. Tem um grupo de pessoas no topo da montanha, do lado da antena e no lado oposto. Eles estão no lado, na parte de cima. Daí é foda, porque a visão deles é muito boa. Ele tem que vir pra onde eu tô, essa aqui é a parte boa, velho. Eu tô na beiradinha. Você tá bem municiado aí? Você tá bem municiado aí? Não, eu tenho 40 tiros. Ah, então. Mas acho que dá. Eu vou deixar eles se matarem, entendeu? Eu tô bem na beiradinha aqui, eu tô safe. Pode ir, vai parar, dá um tiro pra cada um. Eu vou deixar eles se matarem em torno de um buraco aqui. Caralho, velho. Tá muito parecendo um tiroteio absurdo. 10 sobrando. Fica aí, gente. Segura aí. Não sai. Não sai que a gente vai pegar a vice ainda. 8. 8 morreu. Corro do alemão aqui, hein, galera. 7. 7. Segura, segura. Não vai embora. Não vai embora. Fica na linha. Essa ligação é importante pra nós. Não esquece de avaliar no final da ligação. Pelo amor de Deus. Meu chefe vai ficar putíssimo. Foda-se. Caguei pra treta. Eu não vou ficar trocando tiro com esses caras, não, velho. Já foi emocionante o suficiente, já. Já estourou a cota de emoção do vídeo, já. Vai, Pati, confia, hein, mano. Eu não confio não, né, Pati? Mas vai, vai, confia. Não, a gente tem 7, meu amigo. A gente tem... Eu só subi 7 aqui. Tá fazendo barulho. Se ficar em segundo, não ganha nada. Ganha, segundo ganha. Nossa, roubou muito tiro. Nossa, eu dei um tiro na cabeça do maluco. A minha visão é, tipo, a pétala. É, a minha também. Eu tô ouvindo os tiros. Eu da puta, gás do caralho. Vem, mata-se, eu da puta, mata-se. Ai, ai, que achou em mim. Adeus, segundo lugar. Não, ainda não, ainda não. Eu tô vivo, 100% de vida, colete, capacete. 30 tiros no pente. E as novinhas. Caralho, 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 caralho. Nossa, o primeiro tiro tá estourando num grau, velho. Cê é louco. Mano, se o gás fechar, eles estão fodidos, velho. Daqui do outro lado, tá dando pra ouvir. Tá, 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 tá. Não para, velho. Caralho, caralho. Eu tô tomando dano do gás, filha da puta, sério? Tô safe de novo. Mas você tomou muito dano? Não, eu tomei 15 de dano. Vou tentar tancar essa porra com a gás, hein. Os caras tão jogando molotov. Tá um inferno essa porra aqui, velho. E não morre mais ninguém. Esse tá me dando mais rápido. Nossa, enviado especial aí, diretamente do Paquistão. O Pati, ficou brindo aí a guerra. Mano, eu tô perto dos cadáveres. Tem um monte de saco de arma aqui perto de mim. Caralho, eu tirotei comendo solto, velho. Os caras não morrem, brother. Tem esses set de filha da puta que não morrem fodendo. E eu tô muito safe aqui, tá ligado? Agora, dito que tá, não fecha mais? Fecha, fecha até o limitinho, mano. Até sobrou uma bolinha que não cabe uma pessoa dentro. Mas eu tô, tipo, bem no limite, tá ligado? Porque eu tô na borda que você tá fechando. Então, tipo, se eu olho pro sul, eu vejo a, tipo, a bordinha da... Não, Pati, depois daquela fechada que deu, tinha só mais uma, mano. É? Aham. Essa aí é a última. Essa acertagem eu não avançava mais, não. Vamos ficar agachados aqui pra sempre, amigo. Esperando a conexão dos caras cair. Porque quando eu ganhei, velho, sobrou eu, o Dodoria contra um cara. Tipo, a gente ficou 15 minutos parado no mesmo lugar e o cara também. Porque o bagulho não avançava mais e ninguém queria ir pra cima. Então, já era. Então, eu vou plantar. Eu, pelo menos, tosei esse ataque não. Pô, então eu deixo você aí na guerra e eu vou ali cagar. Eu vou lá cagar, amiga. Essa é a hora. Mano, o tiro dos caras não acaba, velho. Eles tão, tipo... Eles não param de tirar um segundo. Eu postei a print no Twitter daqui de novo. Sei sobrano. Tchau. É eu e um time, Cipá. Cipá, é eu e um time. Porque o tiroteio acabou, mano. Vou só aqui, pô. Ah, não. O tiroteio voltou. Sobrou cinco. Sobrou quatro. É, em segundo, pelo menos, você tá, já. Em segundo eu tô... Não, eu tô em terceiro, por enquanto. Esses caras estão trocando um time ou dois times. Sobrou três. Sou eu mais dois. Cipá, eu e dois de um time só. Então, Patifio, leva essa... Nossa, Patifio, se eu levar essa porra, eu vou esfregar... Meu braço no seu ombro. Esse é o melhor vídeo da história. Mas eu não vou conseguir ganhar, não. Tem dois contra mim. Mano, é que o Gaze é fechado. Patifio, eu acredito em você, Patifio. Acredita no seu potencial, mano. Mata seus pais. Porra? Porra. O problema é que tem muitos lados pra eles virem, tá ligado? Tipo... Ai, me pegou a porra do Gaze. Mentira. Cada passo que eu dou, o Gaze me pega um pouquinho. Ai, se eu dou, o Gaze subiu de novo em mim. Ó, tá passando... Ah, você tá passando no meu corpo agora, mano. Passou em cima do meu corpo agora. Opa, viu o cara. Ele me viu. Eu vi o cara, ele me viu. Eu tô vendo o cara, ele tá me vendo, mas nenhum dos dois... Ah, o Gaze me pegou, bosta. Ah, bosta, bosta, bosta. Perdi. Matei um ainda. Ah, não matei, não matei. Caralho, não matei, caralho. Os dois eram com o seu meio de mim, mas foi linda. Foi linda. Gente, ganhamos o quê? Elite Bag, Mr. Bag e airdrop. Dá pra sair mal, puta merda. Meu cara, o que aconteceu com o seu time? O Cabeu, tá olhando o nosso dia. Tá olhando o meu like, você sabe o meu amigo? Bom o Há. Sabeu que você vaiolen o meu like, Timothy. Coahu. Tá olhando.